Música Boa tarde, bem-vindo a mais no Sociedade Civil. Hoje vamos falar de alimentação. Estamos à beira de uma época que se quer vestiva e com bons alimentos à mesa, de preferência portugueses. Mas vamos começar pelo fiel amigo e sobretudo nesta época ninguém dispensa um bom prato de bacalhau. E há 500 receitas de Vítor Sobral. Música Olá Vítor Sobral, muito obrigada por estar aqui hoje connosco e muitos parabéns pelo livro. As minhas 500 receitas de bacalhau não poderia vir numa época mais bem pensada, não é verdade? Estamos à beira da época tradicional em que o bacalhau continua a marcar mesas portugueses. Eventualmente marquem sempre da mesma maneira, não é? Cozido, às postas, com couve, quando se pode fazer de tantas outras maneiras, não é? É, e infelizmente nós muitas vezes tratamos mal no bacalhau porque o cozamos demais. O que é que se passa com o bacalhau? Hoje existem duas famílias ganhando esse bacalhau. Aquele que é pescado a anzol, não é? Portanto há uns aparelhos que pescam o bacalhau a anzol. E aquele que é pescado com a rede. O que é pescado com a rede sofre algumas pancadas que o que é pescado com anzol não sofre. Aí começa logo a haver a divisão do peixe. Entretanto é escalado à máquina ou escalado no barco. E salgado, isto ainda em verde. Depois temos bacalhau que no mínimo tem que estar 3 meses com sal e o ideal é um bacalhau com uma cura de 6 meses. E o bacalhau não deve ser nada branco. Quando o compramos ou quando o cozinhamos ele tem que ter uma cor palha. Quer dizer que teve a cura de sal adequada e foi seco adequadamente. E esse é o segredo do bacalhau. A seguir, o bacalhau, a barriga tem uma textura, o lombo tem outra textura, o rabo e a cabeça do bacalhau têm outra textura. Portanto é assim, temos de dividir o bacalhau em 3. A barriga, as partes, as asas, a parte da cabeça e o rabo é para confeccionar de uma maneira. As barrigas de outra e o lombo de outra. Nunca podemos esquecer que o bacalhau é uma coisa que é hidratada. Portanto quando vamos cozinhar nunca lhe podemos tirar a água mais. Sempre que cozinhamos, qualquer ingrediente tem água, gordura e fibra. Se lhe tirarmos a água e a gordura é a desgraça total. E o bacalhau muitas vezes há a tendência a fervê-lo muito. E com a parte fina junto da parte grossa. É a desgraça. Aquilo que eu aconselho, e falo muito disso no livro, é que se cozinha o bacalhau, quando é para cozer, basta coze-lo no forno. 150 graus, 20 a 25 minutos, tapado com um fio de azeite, a água que o bacalhau tem é suficiente para cozer o bacalhau. Isso é extraordinário. Aquela história de pormos as batatas, as couves, o bacalhau, o ovo, a cenoura, tudo junto na noite de Natal, é prisão perpétua a primeira vez, e a segunda vez pena de morte. Pena de morte. O bacalhau pelo menos de certeza. Aqui estão, portanto, já percebeu que não é assim tão fácil como isso. Também acredito que não tenha sido fácil reunir 500 receitas, porque nós costumamos dizer que o bacalhau há mil e uma maneiras de o fazer. Aqui estão metade dessas maneiras. Se trocarmos só a salsa, aí não estou metade. Eu não sei quais são essas mil, porque quase 400 receitas são receitas que foram criadas por mim e pela minha equipa, portanto, são novas. Todas as outras clássicas tinham que entrar, como é evidente, e eu tive que, de alguma maneira, readaptá-las aos dias de hoje. Eu tenho uma frase que é, ninguém gosta de arranjar os dentes e andar de carro como se andava há 100 anos atrás. O cenhar também não pode ser da mesma maneira. Nós temos um conhecimento maior sobre a técnica culinária, temos um conhecimento maior do que é certo fazer e o que é que não é certo, excessos de gordura, excessos de cozidura. Todas essas coisas foram contempladas no livro e há uma parte técnica bastante importante, que normalmente os livros só têm receitas e esta é uma parte técnica bastante importante. Isso é, de facto, muito importante, Vitor, porque muitas pessoas, de facto, não aprendem a cozinhar e os livros não podem vir só com as receitas, têm que nos dar as técnicas. Essa técnica, não é, de cozinhá-lo num forno só com azeite e acaba por ficar com a mesma textura, digamos. Fica melhor. Muito melhor. Porque assim, tudo, seja no fogão, como é que a maior parte das pessoas ainda por cima têm gás, não é? Como têm gás o 1, o 2, o 3, o que é? Pois não sabemos. Não se sabe. O forno é homogéneo. Portanto, se nós tocavamos a 150 graus, 20, 25 minutos, é sempre assim. Apesar dos fornos de casa às vezes não estarem tão calibrados como nós gostávamos, mas é uma cozidura muito mais fiável do que o focão. Portanto, já estamos aqui com água na boca para experimentar algumas, eu não diria 500, porque todos os dias a comer bacalhau também não seria saudável, certamente, mas aqui estão muitas receitas e acredito, acima de tudo, nesta época de Natal e também para os nossos imigrantes, o sabor a bacalhau marca mesmo a época de Natal. Marca e o bacalhau, eu tenho um restaurante que não é em Portugal, além dos meus restaurantes em Campos da Oreca, tenho um em São Paulo. E é terrível porque bacalhau lá... Perdão, cozinha portuguesa no Brasil é bacalhau. É um peixe que nós nem pescamos. O nosso mérito sem dúvida é a cura, porque a cura portuguesa é sem dúvida diferente, a forma como nós o trabalhamos também, mas o bacalhau é, eu diria, uma bandeira nacional e nós, hoje, que tanto precisamos de ir para fora, é uma excelente bandeira. Muito bem. Aqui fica, então, um livro a não perder, uma excelente oferta para este Natal, até quem sabe para arriscar uma nova receita para a noite de 24. Depois, aproveitamos para pedir três boas notícias. A primeira, como não poderia deixar de ser, tem a ver com o facto de o turismo, a nível mundial, atribui uns prémios que podem ser comparados aos Oscars do cinema e, mais uma vez, vieram três Oscars para Portugal. É, eu, pessoalmente, eu falo do meu meio-tia, todas as notícias que eu escolhi são do meu meio-tia, porque eu acho que é aqui que eu tenho que me focar. E, uma vez mais, nós temos muito o hábito de valorizar só aquilo que é negativo e aquilo que é positivo nós não valorizamos. Só aqui. E estamos sempre a ser nomeados, turismo, companhia de aviação, a comida portuguesa tem um sabor fantástico. Tudo isso aparece, ninguém fala. Exceto nós. Pois, nós falamos felizmente. Mas aquilo que, de alguma maneira, é sempre prelogiado, é aquilo que é negativo. E, realmente, a TAP ser considerada uma companhia, a melhor companhia para os destinos da Sul-América, acho que, para nós, é fundamental e fantástico. Neste momento, inclusive, está-se a discutir a venda da TAP. Não, os prémios é que não se esqueçam que é fundamental para nós isso. Que é fundamental irmos lá e virmos. E isso, para o nosso país, é fundamental. Pois, mas o facto da TAP ter conquistado a mais um prémio, não sei. Não sei se os prémios valem assim tanto quanto isso, mas pronto. Deveriam valer e para a nossa economia também deveriam valer. E os hotéis também, não é? Os hotéis. O Vila Zóia é um hotel fantástico. É, se não estou a errar, a sexta vez que é considerado o melhor hotel de charme do mundo. Sexto ano consecutivo. Sempre o melhor hotel, não é? A CNN diz que a nossa cozinha tem um sabor fantástico. Acho que... Pois é, a tremenda comida portuguesa, não é? O título que eles usam. Tremenda é genial. Adoro a sugestão. E sinceramente, eu acho que é uma das grandes mais-valias da nossa gastronomia. Parece-me ser polvo também. Também não é nada mal. Uma das nossas grandes mais-valias é realmente o sabor da nossa comida. É, sem dúvida, fantástica. Nós temos uma forma muito popular de cozinhar. Mesmo hoje, a cozinha contemporânea, se seguir essa matriz, na minha opinião, leva vantagens. Costumam-me perguntar muitas vezes porque é que eu não sigo a linha francesa, a linha espanhola, que hoje está muito na moda. E eu digo que, tecnicamente, temos muito que aprender com eles. Eu próprio aprendi bastante. Mas o sabor... Mas um país que tem a riqueza cultural de sabores, porque nós não temos só Portugal. Temos aquilo que, de alguma maneira, levamos para o Brasil, levamos para a África. E o que vem dos Palopes para cá, não é? Que levámos para Macau, para o Oriente, que levámos para a Índia. E tudo isso é uma fonte de inspiração e de riqueza daquilo que é a matriz da nossa cozinha. Portanto, acho que temos riqueza suficiente. Não precisamos ir buscar linhas à Inglaterra. Acho que não. Eu próprio... Há uma linha que separa a comida francesa. Há uns anos nisto, ainda não chega sequer a 30% de inspiração daquilo que eu posso aprender, com aquilo que nós levámos, e eles readaptaram. Portanto, espero é bem que a CNN... Isso é, hoje são mais a CNN do que nós hoje somos nós. Exatamente. É uma reportagem que uma jornalista, Julie Dawn Fox, relatou, fez um relato a uma visita a um restaurante na Lonsan, onde descobriu pratos saborosos, baratos e enormes. Mas também na América, esta questão do enorme bom. É verdade. Seria outro contexto. E para terminar, Lisboa foi eleita, de acordo com turistas que responderam a um questionário online realizado por um site que é dos mais utilizados por visitantes e turistas, o TripAdvisor, a cidade europeia mais amável. Isto é muito simpático, não é? Em tempo que toda a gente anda cabisbaixo, ainda vale mais, não é? É sinal que afinal nós somos naturalmente amáveis para quem nos visita e acredito que isso seja uma grande mais-valia que nós temos para receber os nossos turistas e temos que potencializar isso, porque o turismo é efetivamente para a nossa economia uma coisa extremamente importante. E é claro que nunca poderemos retirar destas nossas mais-valias a questão da alimentação e por isso mesmo, Vítor, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Não só pelo livro, mais um livro do Vítor Sobral, mas acima de tudo por continuar a insistir nesta comida tão boa que vai servindo aos seus clientes, sobretudo no bairro de Campo de Oric, tem que fazer restaurantes maiores. Um bocadinho maior. Não, não posso. Pois é. Eu sou um cozinheiro pobre e então tenho que pagar as minhas contas e os meus impostos. Já tenho um sócio que não pedi para ter, que se chama Iva. Iva, não é? É o nosso melhor sócio, não é? E então se eu fizer maior, o sócio é maior ainda. Eu percebo, eu percebo. Mas assim também ficamos todos com vontade quando chegamos à porta. Então aquelas filas imensas que você merece, Vítor. Muito obrigado por ter vindo. Bom Natal, com excelentes receitas de bacalhau. Aqui está um livro. Lá para casa também um bom Natal e espero que este livro vos ajude a ter um bacalhau melhor este Natal. Sem dúvida. A Casa das Letras é editar o livro de Vítor Sobral, o cozinheiro que abre hoje o nosso programa com boas notícias. Nós hoje vamos voltar a falar da alimentação. Vamos perceber quais são as vantagens dos chamados alimentos tecnológicos versus os alimentos tradicionais. Vai perceber que não é assim tão complicado quanto parece. Alimentos tecnológicos processados industrialmente e transgénicos. Muitos são os conceitos e os processos de manipulação. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que os alimentos processados são a causa do aumento da obesidade por terem elevadas concentrações de gordura e açúcar. Por outro lado, a Engenharia Alimentar defende que estes alimentos são alvo de apertados controles de qualidade e que trazem vantagens reconhecidas aos consumidores. O alargamento dos prazos de validade graças à introdução de conservantes, a inexistência de sazonalidade dos produtos devido a novas formas de conservação, a criação de alimentos nutracêuticos com características farmacêuticas ou de prevenção de doenças, são apenas algumas dessas vantagens. Mas há quem afirme que estes alimentos não são naturais e que devemos retomar o consumo de produtos biológicos ou os chamados tradicionais. De acordo com a AgroBio, a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, os alimentos biológicos têm níveis mais elevados de vitaminas, de cálcio, magnésio ou ferro e mais antioxidantes. Não contém aditivos alimentares que agravam problemas de saúde e, além disso, não são usados pesticidas, herbicidas ou fertilizantes químicos. Aliás, é de notar que com a crescente crise económica, são cada vez mais aqueles que recorrem à agricultura como forma de subsistência. Prova disso é o facto de 240 jovens agricultores se instalarem por mês no nosso país. Quem o diz é a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas. No entanto, também se verifica o reverso da moeda, já que os alimentos processados são geralmente mais acessíveis em termos de preço e de facilidade de confeção ao consumo. Segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, em 2012 os consumidores deixaram de comer fora e passaram a preferir o consumo de comida pronta, nomeadamente congelados. E se em tempos de contenção os consumidores escolhem os produtos que consideram mais baratos e rentáveis, o valor nutricional e o impacto ambiental da produção também são fatores a ter em conta. Já sabe que pode entrar em contato connosco através dos meios habituais, as redes sociais, o endereço eletrónico e também o nosso número de telefone para falarmos sobre alimentação. No fundo, voltar à questão da alimentação e dos bons, se calhar menos velhos, hábitos alimentares que os portugueses vão trazendo para a mesa. Connosco, e porque foi uma proposta da Universidade Católica Portuguesa do Porto, este tema dos alimentos tradicionais versus alimentos tecnológicos, temos o professor docente desta Universidade, Tim Hock. Olá Tim, muito boa tarde e obrigado por estar aqui hoje connosco. É docente de Microbiologia e Ciência Alimentar, na Escola Superior de Biotecnologia, para além de dirigir um centro de investigação dedicado precisamente a estas temáticas. Quando falamos em alimentos tecnológicos, pensamos logo num filme de ficção científica e umas pastilhas para engolir, mas não é nada disto. Não, e a definição é um bocado, parece-me um bocado forçado também, porque realmente não há um, não há, não são segmentos que são distintas, não há uma linha de continuidade entre produtos que são extremamente processados e que têm tido muito trabalho e há até, produtos que não são produtos, ou seja, são produtos de produção primária, nem sequer levam nenhuma transformação e há todos os passos no meio, portanto, acho que nem é muito útil, na minha opinião, pelo menos falar de elementos tecnológicos que há e nós sabemos também mesmo no que é que é chamado dos elementos modernos, trabalhados, transformados, há uma tendência de torná-los cada vez menos trabalhados, menos transformados. Mas essas transformações, ou seja, o facto de usarmos cada vez mais ciência, é para evitar usar tanta tecnologia? Exatamente. É que defendemos que ao saber melhor, conhecer melhor, torne-se menos necessário interver com aditivos, com processamentos muito agressivos e tornando-os, também ajudado, particular com muitas fileiras, com a cadeia do frio, muito moderno, que quem se lembra 25 anos atrás não era assim, quer dizer, a cadeia do frio que nós temos disponíveis hoje em dia não tem nada a ver com o que é que era, portanto, cria a possibilidade de entregar elementos nas várias formas, as pessoas, de uma forma muito mais próxima da natureza que era. Aliás, eu sei que o Tim Hogs está envolvido num projeto justamente com o nosso convidado, Pedro Queiroz, chama-se True Food, portanto, comida verdadeira. Pedro Queiroz, muito obrigada por estar cá connosco também, enquanto Diretor-Geral da FIPA, nosso parceiro de Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Já vamos falar deste projeto que me parece bastante interessante e que reúne uma série de parceiros também e começou em maio de 2006, contudo, parece que, se calhar, o que é que lhe parece esta distinção? É necessária nos dias de hoje ou, à semência do que diz o Tim, cada vez estamos a aproximar-nos mais daquilo que era o tradicional, pelo menos a nível de sabores? Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Eu acho que nós, na sociedade, e isto não é só um problema de Portugal, isto passa-se basicamente nas sociedades desenvolvidas, eu acho que há um preconceito muito grande, porque, paralelamente, eu acho que há um desconhecimento muito grande relativamente àquilo que é a transformação industrial de matérias-primas agrícolas. E, basicamente, é isso que estamos a falar. Ou seja, eu acho que não tem grande cabimento. Nós podemos classificar as épocas, classificar as evoluções, mas a verdade é que é inevitável que o produto alimentar acompanhe aquilo que é a evolução das sociedades, a evolução tecnológica e, muito bem, como foi dito, a evolução da própria ciência. Aliás, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que, à luz do conhecimento científico atual, muitos dos produtos que se comercializavam e que se consumiam há 50 anos atrás, hoje não estavam no mercado. E, portanto, aquilo que se fez e aquilo que hoje se garante ao consumidor é a distinção entre duas coisas claras. Aquilo que é um alimento, chamado tecnicamente hoje, até por via da legislação, um género alimentício, e aquilo que não é um género alimentício, ponto final. E, portanto, tudo aquilo que é um género alimentício está no mercado, aliás, hoje, também por imposição legal, embora, como você sabe, eu não gosto muito de falar de legislação nestes programas, está aprovado com base em suporte científico. Existe hoje uma Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, que olha não só àquelas questões mais óbvias da inocuidade, mas olha a um conjunto de parâmetros do próprio alimento, muitos deles ligados ao processo, contaminantes neoformados, por exemplo, e estamos a falar de contaminantes que podem ser formados por a matriz de um determinado produto sofrer um forçamento térmico. Portanto, tudo isso são questões que são profundamente analisadas e que pesam claramente naquilo que é a regulação de um produto no mercado. Portanto, na minha ótica, faz todo o sentido nós, enquanto consumidores, mantermos na nossa memória aquilo que é, efetivamente, a evolução da alimentação, aquilo que é aquilo que nós chamamos de alimentação tradicional, ou seja, aquilo que, fruto da qualidade, das características, se tem prolongado ao longo do tempo. Agora, o que nós não devemos negar, e depois, se quiser falar desse projeto um bocadinho mais em detalhe, falaremos, mas nós estudámos aprofundadamente nesse projeto, foi que não podemos negar é que aquilo que é a nossa alimentação tradicional, aliás, houve uma definição muito interessante de alimento tradicional, alimento tradicional é aquele que integra a cozinha tradicional, o que não podemos negar, e o Vitor Sobral deixou claramente essa nota, é que há uma evolução tecnológica. Portanto, nós podemos melhorar as características, a durabilidade, e, acima de tudo, nós podemos conhecer muito melhor o produto alimentar. Nós trouxemos há poucas semanas um exemplo sobre os queijos, a maneira, por exemplo, de um queijo da serra manter-se mais tempo, até para evitar o tal despediço alimentar. E do ponto de vista nutricional, que tanto se fala hoje e que tanto se associa diretamente o produto industrial com a obesidade, a verdade é que nós hoje, sobre o produto industrial, sabemos cada vez mais. Nós sabemos hoje, em termos de macronutrientes, nós temos hoje um conhecimento bastante arraizado, mas, por exemplo, em termos, eu diria, moleculares, é fundamental que a ciência consiga conhecer melhor os alimentos. Porque se tem falado, e eu deixo esta nota, tem-se usado a alimentação, às vezes, em algumas situações, até para diabolizar o alimento, e tem-se olhado para a alimentação, fundamentalmente, do ponto de vista negativo que todos reconhecemos, é que uma má alimentação, e não é o problema do mau alimento, é de uma má alimentação, conduz a situações que põem em causa o bem-estar e, em última consequência, a saúde das pessoas. Mas, por outro lado, aquilo que nós sabemos hoje, e que a ciência tem muito para evoluir, é que os alimentos, bem conhecidos e bem administrados em termos de equilíbrio alimentar, podem ter um efeito fantástico a nível da saúde e do bem-estar dos consumidores. Portanto, é preciso encontrar esse equilíbrio. Agora, o que eu acho que é inevitável é nós percebermos que os alimentos acompanham a evolução tecnológica e a evolução da ciência. Obviamente que há de ter cuidados, precauções, e cada vez que se conhece mais, é óbvio que não há que ter qualquer preconceito em rever determinadas questões do passado, e nós sabemos que N modelos alimentares ou N alimentos, em determinada altura da história, foram considerados e apelidados de coisas fantásticas, e depois, uns anos depois, alguém se pronuncia de outra forma e são coisas horríveis, e isto é que não pode acontecer, porque isto baralha o consumidor, e não é benéfico para a própria ciência, porque a ciência anda atrás do que é mau, enquanto deve andar atrás daquilo que efetivamente é bom. Até porque, eventualmente, um produto adicional poderá vir a ser considerado também tecnológico, de alguma forma, não é? Sem dúvida, e inovação, os produtos precisam de inovar, como o Vítor dizia, eu não quero comer hoje como comia há cinquenta anos atrás, e eventualmente eu hoje consigo até, foi uma das áreas que nós estudámos nesse projeto, preservar sabores, preservar experiências, mas dar aos produtos mais segurança, mais durabilidade, que é aquilo que o consumidor quer. E acredito que os produtores também desejam exatamente a mesma coisa, por isso mesmo desafiamos o Presidente da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal para estar hoje connosco. Olá, Luís Saldanha Miranda, obrigada, bem-vindo ao nosso Sociedade Civil. Há, de facto, este, se calhar, a questão da definição dos conceitos, já percebemos que, de facto, podemos olhar para um produto chamado tradicional, mas considerado de alguma forma tecnológico, porque tem algum fator de inovação, mas, acima de tudo, dar esta mais-valia, numa semana em que olhamos para o desperdício alimentar. Estas inovações, a ciência, a tecnologia, podem ajudar a reduzir estes desperdícios, por exemplo? Eu acho que um dos principais problemas não tem tanto a ver com os produtos, mas tem a ver com os hábitos alimentares, com os estilos de vida. Portanto, a questão tem muito a ver com isso. É claro que o tradicional vende, portanto, ou seja, porque não é por alguma razão, que há sempre a preocupação do tradicional, diz o bio, diz o eco, portanto, não é por causa que tenha alguma preocupação, alguma legislação comunitária com essa preocupação, para evitar que haja sempre uma colagem de tudo o que seja tradicional, o que seja o eco. E, portanto, se calhar, definir mesmo a questão dos conceitos. Eu estava aqui a procurar, aliás, procurei numa diretiva comunitária, uns produtos que têm uma certificação própria, portanto, que têm um registro, uma proteção comunitária, há uns chamados dos ETG, que são especialidades tradicionais, portanto, garantidas. Diz produto tradicional, o tradicional é tudo aquilo que é produzido há mais de 25 anos, ao longo de uma geração. Já é tradicional. Portanto, ou seja, porque senão, o que é que é? Ao fim de 6 anos, é tradicional, 6, ou seja, é um produto que, ao longo do tempo, as suas características, portanto, intrínsecas, portanto, ou se calhar não percepcionadas, as pessoas conseguiram, portanto, produzir ao longo destes anos e as pessoas continuaram a consumir e o gostaram e mantiveram, digamos, no mercado todas as suas características próprias. É claro que, eu penso, de certa forma, a grande revolução que existiu nos últimos anos foi a questão da alteração em termos de logística da conservação. Hoje em dia é possível consumir no Natal marangos ou uvas, portanto, ou outro tipo de produtos, porque vem no hemisfério sul, porque houve aqui uma alteração tecnológica em termos da conservação dos produtos que permite eles que cheguem cá numa época que tradicionalmente não acontecia. Portanto, isso é claro que, para que isso aconteça, também, se calhar em termos ambientais ou se calhar também em termos nutricionais, as coisas são diferentes. Às vezes, nós, quando vamos a algum dessas cadeias de supermercado, encontramos lá amburas com sabor gril, que é uma coisa fantástica. Já sabe a grilhada. Portanto, a indústria, portanto, consegue arranjar, consigo sintetizar, digamos, o sabor, o paladar gril, portanto, como pode arranjar outro tipo de coisas. Isso é que acho que é a parte mais negativa desta questão, porque o objetivo da agricultura é produzir alimentos, alimentos para consumo, digamos, consumir fresco, e também de produção de matérias-primas, portanto, para que a indústria possa, portanto, utilizá-los na sua atividade. Mas é preciso, portanto, definir um pouco a questão do tradicional e do conceito, porque senão, acho que consegue-se criar como uma facilidade de uma concessão nas pessoas. Mas não poderíamos deixar de ter, também, a perspectiva da saúde, como disseram até agora, e muito bem, tudo isto passa pelos nossos hábitos, pelo conhecimento que temos sobre os alimentos e pelas escolhas que acabamos por fazer. Por isso mesmo, desafiamos para estar connosco também a nossa parceria com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. A médica e endocrinologista Clotilde Limberto regressa mais uma vez à Sociedade Civil. Olá, Clotilde, bem-vinda. Faz esta distinção, ou não? Ou o que interessa realmente é as pessoas fazerem a tal alimentação diversificada, adequada, recorrendo de uma vez ou outra, há produtos com os tais sabores que não são propriamente os sabores reais? Pois é, eu acho que sim. Eu acho que, de base, o que as pessoas devem procurar é realmente uma alimentação variada dentro da roda dos alimentos, fazer escolhas que sejam mais ou menos saudáveis, para que a alimentação tenha sempre o aporte necessário das vitaminas, que hoje se fala tanto dos suplementos vitamínicos e do medo do colesterol, e fazer realmente algumas escolhas de comer estes alimentos de vez em quando, não é? Porque realmente são mais ricos em gordura, ou são conservados, a manutenção dos produtos é feita sobretudo com sal, com açúcar ou com gordura, e por isso essas opções têm que ser feitas um bocadinho em função do estilo de vida das pessoas e do que se pretende buscar. Aliás, e acho que chegamos sempre e rapidamente a esta conclusão, Tim, o problema é usarmos estes, que deveriam ser mimos, não é? Quando olhamos para esta época que se aproxima, que é o Natal, não é? Sabemos que é uma época de festa, a consoada pode permitir alguns excessos, o problema é quando se faz desses excessos a rotina, não é verdade? Sim, sim. Sim, porque o lugar que a carne tem na nossa alimentação, carne na sociedade portuguesa, e eu arrisco falar sobre a sociedade portuguesa, embora seja estrangeiro, é que a carne só muito recentemente é que tem sido uma base tão grande da alimentação, era usado durante muitos anos como condimento, ou como forma de dar mais sabor, e por causa do aumento do poder de compra, as famílias hoje em dia ficam mais dependentes do consumo do carne, e este é um exemplo de que realmente estes produtos tradicionais, de vez em quando, ou usados em, estes citados como os menos saudáveis, porque a maior parte deles não são menos saudáveis, mas são citados como menos saudáveis, se são consumidas como mimos, como condimentos, claro que é, se é seu lugar, não é? Se as pessoas comem chouriço assado todos os dias, porque é no almoço, evidentemente isso não é. E o chouriço pode ser muito tradicional, não é? Pode ser muito tradicional e pode ser muito bom, e pode ser no seu lugar muito saudável, agora, com a base da alimentação não é. Pois, no fundo, Pedro, quando falamos de um hambúrguer que já vem com sobra da grill, ou umas batatas que já vem com sabor a cebola ou paprika, estamos a falar de, sabemos que não são alimentos, não é? Havia sempre aquelas avós que diziam não comas nada que tu não vejas nascer, não é? Se não viste nascer o vitel, se não viste nascer a cenoura, se não viste nascer a batata, ou seja, de onde é que vêm estes estes novos alimentos, por assim dizer, não é? Veja uma coisa, eu pessoalmente, e até quase agora falando enquanto consumidor, enquanto cidadão, eu não tenho qualquer preconceito relativamente a esse tipo de alimentos. Aliás, num programa em que estamos a falar de alimentos tradicionais, há hoje uma preocupação da indústria alimentar, com o tal desenvolvimento tecnológico e científico, e falando sempre eu daquilo que são alimentos com sustentabilidade científica e, portanto, legalmente colocados no mercado, de trazer ao consumidor, e isto é outra coisa que também não se fala, e acho que é importante para as pessoas, é que a alimentação não é apenas um jogo de deve haver energético. A alimentação é uma questão cultural, é um formato que nos permitirá ter momentos de convívio e, acima de tudo, é um formato que nos permitirá ter experiências, experiências sensoriais. E, portanto, aquilo, quando se fala de alimentos tradicionais e quando se fala de processamento tecnológico, uma das vertentes que eu acho que a indústria alimentar tem muito a dar é exatamente permitir às pessoas, numa sociedade que tem um modo de vida completamente diferente hoje do que tinha há 50 anos atrás. Poucas famílias têm hoje a disponibilidade que tinham de ter a tal avó em casa a fazer o bolinho, a fazer o jantar que começava às 4 da tarde. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem e têm o direito de ter essas mesmas experiências. E, portanto, a colocação no mercado de produtos que podem trazer duas vertentes ou recuperar, efetivamente, experiências do passado e do passado relativamente recente, porque as pessoas têm um horizonte de vida relativamente curto e, portanto, querem, obviamente, ter aquilo que nós desejamos seja 80 ou 90 anos de vida, que não deixa de ser curto, querem repetir algumas experiências que já tiveram, o qual de nós não diz muitas vezes a saudades daquele produto A ou B que eu consumi no passado. Mas, ao mesmo tempo, também introduzido na sociedade, face a esse tipo de produtos, nomeadamente a esse tipo de matérias-primas que nós tão boas temos, nomeadamente as matérias-primas agrícolas, também trazer inovação e trazer novas experiências. Se nós pensarmos no sucesso que, nos últimos anos, restaurantes étnicos de outros lados do globo tiveram em Portugal, isso é a prova evidente de que nós queremos ter novas experiências também. E, portanto, se juntarmos estas duas questões e, como suporte a isto, nós respeitarmos e soubermos ouvir o conhecimento científico e a tal evolução tecnológica, então eu acho que nós não devemos ter nenhum preconceito relativamente... Porque é normal, repare, certamente quando apareceu o frigorífico, haveria um preconceito enorme relativamente àquilo que era, por exemplo, conservar leite no frigorífico. Hoje, nenhum de nós concebe, aqueles que podem, e infelizmente ainda será a grande parte da população, ter um frigorífico, porque quer que seja, porque ninguém concebe, como antes acontecia, ter um leite cru à porta todos os dias numa garrafinha de vidro. Portanto, e provavelmente houve vários preconceitos relativamente a isso. Portanto, a sociedade evolui naturalmente. Quem está na linha da frente, obviamente que surpreende e cria a saída da zona de conforto para muita gente, a verdade é que nós precisamos disto. É impensável pensarmos continuar no modelo antigo. Agora, é verdade que nós queremos preservar experiências, é verdade que a riqueza, e como foi dito anteriormente, esta riqueza gastronómica que Portugal tem, que eu acho que é ímpar no mundo, merece a preservação desses alimentos, merece a valorização das matérias-primas nacionais e merece, acima de tudo, a incorporação de valor, porque no fundo é isso que se está a falar, nos produtos alimentares sempre, volto a dizer, tendem atenção as questões de saúde, tendem atenção os estilos de vida, como foi dito e vai, tendem atenção todas as preocupações da nossa sociedade e, acima de tudo, educando as pessoas. Porque eu acho que no meio disto tudo também é uma falta grande de educação, no sentido de que as pessoas, efetivamente, estão cada vez mais longe da produção do alimento, não é? Porque antes a pessoa tinha a casa nova aí ao lado, tinha a horta e tinha os animais. Os miúdos nas escolas, embora eu acho que as escolas, muitas delas fazem um trabalho interessante nesta matéria, mas a verdade é que um miúdo hoje, se calhar chega aos 10, 12 anos e pouca noção tem de como é que o alimento é produzido, como é que um pacote de leite é produzido, onde é que vem o leite. Quando a concentração estiver lá chegada, porque as artes biológicas têm vindo a desenvolver... Eu gostava só de dizer, há aqui duas questões que é importante, acho que eu referir. Uma coisa é a qualidade intrínseca de um produto, uma coisa é a qualidade percepcionada, digamos, podemos chamar aqui a questão da qualidade. Sabemos que o produto serve por função unicamente para satisfazer uma necessidade básica, que é comer para não morrer, portanto, uma pessoa pode comer só o pão ou pão com manteiga, portanto, não será muito saudável, portanto, o doutor poderá referir sobre isso, mas poderia, digamos, satisfazer as nossas necessidades básicas. Outra coisa é a ideia que nós temos de um produto, e os produtos são muito associados aqui a experiências, a tradições, a conhecimentos, a culturas, e quando aqui... Quer dizer, é verdade que nós aqui alterámos, de certa maneira, os hábitos de vida, mas também não pode haver apropriação dos sabores, portanto, quase que não sei se teria que haver aqui um banco, digamos, de sabores, porque eu acho que é muito mais, faz muito mais sentido uma pessoa ter capacidade de ter tempo, portanto, é mais importante ter tempo para poder-se querer ir à terra da minha avó ou dos meus tios, ir a Drados Montes, a Vinhais, o sítio qualquer, portanto, que possa estar associado, e provar lá, e ter uma noção da história e do que está associado, do que alguém me dizer que a indústria pegou naquilo, então, quer dizer, desfruto do Trados Montes em Lisboa, quer dizer, portanto, não faz sentido qualquer tipo de sentido. Até porque podemos cair um pouco no excesso dos produtos transformados, manipulados, terem paladar e sabores muito mais atrativos dos produtos tradicionais. Portanto, portanto, isso pode acontecer, porque são adaptivos, têm aditivos, ou porque têm intensificadores de sabor, ou porque têm uma cor mais atrativa, como tinha havido os produtos tradicionais, portanto, para não ter, porque nunca tiveram, portanto, também aqui há aqui uma questão de conjugação. O problema que pode haver é a questão dos excessos, portanto, é saber encontrar o bom senso e o equilíbrio em cada um dos pontos, portanto, para evitar que estas situações aconteçam, porque senão, portanto, está-se a trupar um pouco a realidade das coisas. Não é por acaso, não é por acaso, que na União Europeia há os chamados os dopes, no União Nacional de Origem Protegida, portanto, indicações geográficas protegidas, em que se faz-se para a solução de produto de região, portanto, senão qualquer pessoa pode poder dizer que, bem, aliás, há muitas cadeias de distribuição que têm lá, abusivamente, alguns produtos, dizem, com indicações geográficas, ou de cidades, ou de locais, portanto, que não cumprindo qualquer tipo de critério, nem sabendo se aquilo é de lá ou não. É de lá ou não. E, para não criar aqui também uma ideia, por uma vez, distorcida, nestes produtos que estou aqui a referir, há um caderno de encargos, há a questão, portanto, que é necessário cumprir. Há um rigor muito grande, portanto, que as pessoas têm que cumprir para que aquilo seja considerado um produto daquela região com aquelas determinadas características. É quase um contrassenso, não é? Portanto, temos que padronizar o sabor de forma de fazer uma determinada região para dizer que aquilo é daquela região, não é? Mas eu acho que não há... Deixa-me só dar esta nota e, sendo totalmente adepto do cenário que coloca, eu acho que as duas coisas não são incompatíveis em absoluto. Ou seja, em primeiro lugar, nós sabemos que hoje, se se produzisse hoje uma alheira de Mirandela da forma como se produzia há 50 ou 60 anos, a alheira de Mirandela não estaria no mercado. As coisas evoluíram e há, afimente, um conjunto... Mas se calhar não era possível comercializá-la nesta larga escala. Não era possível, eventualmente, por todas as condições que hoje a indústria adotou a nível de higiene, segurança, etc., não era provavelmente possível comercializá-la e não era depois possível comercializá-la em grande escala. E a mim não me choca nada. Eu até acho que é positivo para o consumidor a experiência que refere de ir a Vinhais. E ir a Vinhais será uma experiência única e não será repetível numa cadeia de supermercado. Mas a verdade é, ao mesmo tempo, a oportunidade que o consumidor, se quiser prolongar essa experiência... Isto é um bocadinho como os estrangeiros vêm a Portugal. Uma das coisas que é pena é que os estrangeiros vêm a Portugal, gostam imenso da nossa comida e depois não têm a oportunidade de prolongar essa experiência no seu país. Então, só com uma indústria alimentar modernizada é que é possível prolongar essa experiência no país, independentemente de continuar a ser único e ir ao local, nem que seja pelo local em si. E eu se comer, deixem-me fazer publicidade, eu se comer um travesseiro de Sintra em Sintra, não é a mesma coisa do que comer em Lisboa. E, portanto, independentemente do produto ser... É como uma francesinha. É o momento. É como comer uma francesinha no Porto, em determinados locais para fazer publicidade. Ou comer uma francesinha em Lisboa, ou eu poder, inclusive hoje, comprar uma francesinha no supermercado, numa embalagem congelada, chegar à minha casa e, de certa forma, ter uma aproximação a uma francesinha que nem que seja pelo momento e pela envolvente, eu não vou conseguir, e, efetivamente, chegar. A outra coisa que eu acho que é importante nós dizermos... Mas, ó Pedro, agora deixa-me só fazer uma nota mental. O Carlos Coelho, que, como sabe, trabalha em marketing e é quase considerado o guru das marcas portuguesas, aí sentado nesse mesmo lugar, disse-se no dia do Mundial do Turismo, o que nós íamos era impedir as exportações de tudo o que era produto português para que pudessem vir a Portugal saborear, lá está, a emoção de comer um pastel de Belém em Belém, a emoção de comer uma francesinha no Porto, um bravo esbofo aqui na zona... Mas essa não se perde, essa não se perde. Eu conto uma história muito rápido, tenho um amigo austríaco que a única palavra que sabe em português é patanisca. Porque, efetivamente, e no Porto, e no Porto, numa tasca do Porto, comemos pataniscas. Este meu amigo austríaco, em sítio nenhum do mundo, vai repetir essa experiência, só voltando cá. E, eventualmente, até voltando cá, não é a mesma sensação, porque aquela foi a primeira e foi de impacto. A verdade é que ele podia ter o prolongamento desta experiência na Áustria se este produto existisse lá, obviamente, de uma forma diferente. Pois, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o que é importante também dizer... Mas até, tem aqui um time que claramente não é português e poderá dar o seu exemplo. E o time nunca vai poder repetir essas experiências em Inglaterra. Fichando cheio, só sabe bem em Inglaterra. Uma pessoa pode tentar fazer cá. Deixa-me só dizer isto, antes de se prosseguir com o debate, porque é também uma opinião que eu acho que... é que, sem prejuízo de tudo aquilo que está associado a produtos como as DOPs, os IGPs, etc., o facto de ter esse tipo de certificações, porque, no fundo, é do que se trata, não quer dizer... Quer dizer que esses produtos têm aquelas características e têm muito boas características, não quer dizer que, por isso, sejam melhores que os outros. Exato. E isso é também uma questão que seja... E a nível de saúde, porque eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, acima de tudo, com aquilo que se trouxe para os conservantes, mesmo tudo devidamente regulamentado, e como eu sempre dizia, está tudo regulamentado. E que a ilustre tem retirado. Os famosos Zés, os famosos Corantes, os famosos conservantes. Mas eu acho que é tudo sujeito a um controle grande de qualidade, a um rigor. E se realmente for respeitado, às vezes o que pode não se respeitar, penso eu, é desde o momento da cultura em que se começa, se não respeita, ao fim e ao cabo, a rede até ao final. Não se respeitam os timings para depois colher o alimento e o conservar. E isso eventualmente é que pode, depois, os conservantes, os pesticidas, os antibióticos ou outro tipo de processo que o alimento seja sujeito, não respeitar esses mesmos timings. Porque eu acho que se se respeitar, tem-se mostrado que é inócuo para a saúde. E não deixa de haver a questão do consumo excessivo. Exatamente, mas é isso que eu vou dizer agora. É sempre diferente, é depois quando não é respeitado as normas. Porque são obrigados a trazer, realmente, uma informação sobre os nutrientes, sobre as calorias, sobre todos os ingredientes que são usados para a confecção daquele alimento. E desde que isso seja respeitado, não é não? Sim, mas para além disso, é, independentemente de eu consumir aquele alimento, ou aquela porção de alimento, as quantidades estejam minimamente dentro dos parâmetros aceitáveis, o problema é a repetição e o consumo excessivo de alimentos que muitas vezes faz, que leva a essa sobredosagem. Subredosagem, sim. Muitas vezes podem não estar absolutamente balizadas do ponto de vista científico. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, também temos a noção que este tipo de processos, digamos assim, permitem-nos as tais experiências, permitem-nos ter produtos com muito maior durabilidade nas nossas casas. E há uma globalização, ao fim ao cabo, não é? Há uma globalização, nós temos acesso realmente a alimentos que, de outra forma, não teríamos, porque o nosso clima não permite que... Bem, nem de outro podemos viajar para comer a ficha de chefe na sua terra, não é? Ou outro petisco qualquer do outro lado do mundo e daí também... E isto que é uma palavra portuguesa. Está bem, está, isto que eu... Mas a questão da globalização tem este lado também positivo, não é? Nós chegamos ao Martim de Mís, não sei se será a mesma coisa que os americanos chamam o Binge, um bocadinho a noção de estar sempre... É, mas eu dizia, por exemplo, o mercado de fusão que existe no Martim de Mís, não é? Está aí um bocadinho de cada uma das nacionalidades que vivem neste bairro. E é um bairro que tem quase o mundo inteiro lá dentro. E, se calhar, é através destes processos, Luís, que conseguimos provar um alimento que é confeccionado no Peru, um prato típico do... Eu estou a falar da América Latina, mas foi o tema de onde ti andei. Eu quase tenho medo de parecer um bocado reacionário, por exemplo. Não, não, não está à vontade. Hoje podemos ser reacionário. Não é quase exagero dizer que as pessoas não deviam se exportar aquilo que é bom para obrigar a virem cá. Eu acho que não. Sim. Aliás, a maneira mais fácil de dar a conhecer, portanto, e de criar a interação, é que dar a conhecer as pessoas dos países através da comida. À volta de um prato, as coisas acabam por ser facilitadas. Eu não sei que... É claro que a questão do conforto dá muito gozo. Por acaso, não. Por acaso, não dá. Eu gosto muito de comer as coisas nas épocas próprias. Eu gosto de esperar. Claro, eu gosto de esperar por ser hospitais. Eu gosto muito de estar nas épocas próprias. Portanto, não é por acaso que, quando há cada vez mais feiras, digamos, as pessoas procuram os produtos tradicionais. Deixado aqui entre os produtos naturais. Sim, e o gourmet e o brio e o eco começam... Os tais são consumidos, são colhidos de manhã e são consumidos. Eu já contei isto aqui uma vez, portanto, nós orinamos uma feira rural e fizemos uma feira no Parque das Nações. Primeiro em outubro de 2010, se não estou enganado. E na feira seguinte, as pessoas vieram, portanto, que a feira era mensal, e vieram muito estranhas. Portanto, com ar muito estranho. Sabe o que é que nós achamos mais estranho quando nós adquirimos aqui os produtos? É que 15 dias depois eles continuam frescos. Quer dizer, portanto... Ou seja, aqui a questão... É com pão. Não é com pão, mas com pão. Está bem, quer dizer... É verdade. É só não come uma coisa fresca se não puder. Claro. Porque não tem alternativa. O ideal seria um pouco dizer que comer não comas aquilo que não vejas crescer. É claro que, tendo em conta os hábitos de vida, quer dizer, as pessoas todas viverem à volta de uma cidade, era impossível, portanto, termos tudo o que é produzido, que nós consumimos à volta da cidade. Mas isso, digamos, se calhar o caminho... As pessoas procuram valorizar isso. Não é por acaso falo-te muito nas hortas urbanas, nas hortas em casa, nas hortas nos quintais, nas hortas nas varandes. Quer dizer, as pessoas estão um pouco ao caminho inverso. Portanto, procurar... Portanto, aquilo que é o passado... Mas nesta perspectiva do voltar à terra e do voltar ao contato com a terra, também temos que contar com a tecnologia e com a segurança alimentar também. A primeira coisa... É muito curioso, mas sempre que falamos na questão do termos a nossa própria horta numa varanda, a primeira coisa que as pessoas perguntam é Ah, mas eu estou à beira de uma estrada, portanto, tem muita poluição. Será que é seguro comer? A segurança alimentar, de facto, aumentou a partir do momento em que a ciência e a tecnologia começaram a ter intervenção na nossa alimentação. Eu gostava de dizer que sim, mas no balanço eu acho que é difícil dizer, porque são coisas não comparáveis. Mas o que foi dito aqui várias vezes, e é uma verdade que não podemos fugir, é que vivemos em cidades cada vez mais. E quem vive numa cidade está dependente, é inevitável que se consome produtos que seguem uma horta, uma distribuição moderna. Mais ou menos as pessoas com mais ou menos gosto, com mais ou menos disponibilidade, podem evitar agora, mas estamos dependentes, de uma maneira ou outra, a muitos produtos que vêm de todo lado do mundo e que vêm através de uma distribuição moderna. Por isso, esta alteração é recente. E para fazer esta, para abstecer esta nova cadeia, estas novas cadeias, a única forma é de haver sistemas que controlam a segurança dos elementos muito modernos, de acordo com tecnologias e ciências disponíveis. Não se pode virar as costas e pronto, ok. Não vale a pena fazer isso com estas, porque é uma paradigma completamente nova. Nós temos uma indústria alimentar, existe indústria alimentar, e para entregar elementos produzidos nesta forma, nesta quantidade, e com este agrado de complexidade, é preciso utilizar sistemas muito tecnológicos. Por isso, a incidência de doenças alimentares, neste momento, não se pode dizer que está a diminuir. Não está. Portanto, não se pode dizer que a alimentação... Não está, mas são muitos factores em comum. Também, hoje em dia, estamos muito mais capazes de medir o número de pessoas que estão a ser infectadas, por exemplo, feitas com isso, como era antigamente. Portanto, ninguém pode levantar com convicção e dizer, pronto, a cadeia alimentar é mais segura agora, ou menos segura agora que era. Não se pode dizer isso. O que é que podemos dizer, como foi dito aqui, é que os cuidados, hoje em dia, são imensos. A exposição que as empresas têm... Hoje em dia, grandes empresas não estão preocupadas com fiscalização dos agentes oficiais. Estão preocupadas em fornecer alguma coisa perigosa ao consumidor, e ser chamada a atenção por isso, e perder vendas por causa disso. Portanto, será que, e falo, como especialista, será que muitas das vezes as exigências que nós temos, eu acho que a própria legislação, os próprios governos, exigem, não será exagerado, não será uma forma de colocar barreiras à entrada, portanto, dos chamados produtos tradicionais. É aquela coisa, portanto, que nós temos, ou seja, se me coloca um conjunto de exigências tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão grandes, para poder fazer um nascido a um queijo tradicional que há 50 anos, portanto, se fazia, e se calhar, porquê que hoje não se faz? É porque realmente ele é perigoso ou porque realmente a grau de exigência que é feita em termos legislativos de tal maneira que se coloca em termos de agenda a história da Pé-de-Pau? O que é que nós pedimos a história da Pé-de-Pau? Por exemplo, acabam de enviar uma notícia a Pé-de-Pau, será que é tomar a Pé-de-Pau? Exatamente. Vamos ver o que nós matamos. O Ciência Hoje, que é um jornal de ciência, tecnologia e empreendedorismo, tem hoje uma notícia de uma nova técnica que está a ser desenvolvida por uma empresa norte-americana que se dedica apenas à engenharia alimentar, está a tentar desenvolver um método para manter o pão fresco durante 60 dias sem qualquer tipo de adição de químicos através de radiações ionizantes. Até me assusta. Mas o que é certo é que de repente vamos... Aqui vai perder a emoção de ir a uma paga a dia. Repara uma coisa. Não sei se... Eu acho que é uma coisa que foi dita e é correta. Eu estou perfeitamente de acordo. Eu por acaso trabalhei há muito tempo nessa melhoria da panificação e foi um trabalho muito interessante. Não foi com radiações ionizantes, foi com a utilização de enzimas para substituir exatamente de aditivos. Portanto, enzimas que sintetizavam e necessitam, digamos, esses aditivos. Agora, é verdade. Eu acho que... Isto tem que ser dito e tem que ser assumido. Quer dizer, eu acho que na indústria alimentar ninguém nega a necessidade de produzir com mais segurança os nossos produtos não causarem problemas de saúde. A verdade é que eu acho que este raciocínio administrativo, nomeadamente da União Europeia, nos bombardeou com as exigências que são altamente exageradas. Eu, por exemplo, se nós formos... Este exemplo é... Há 15 dias assisti a isto. Portugal é um país da União Europeia, a Irlanda é um país da União Europeia. Até estão ambos numa situação complicada do ponto de vista financeiro. Nós, hoje em dia, se formos a uma padaria e se o fiscal entrar numa padaria e a pessoa servir o pão eventualmente sem pôr uma luva ou se der o pão sem pôr dentro de um saquinho e fechar o saquinho, etc., aquilo acarreta problemas. Eu entrei em dois ou três supermercados na Irlanda há 15 dias atrás em Dublin e o pão está pura e simplesmente numas prateleiras que a pessoa pega na mão, tira e põe se quiser quase um carinho. E você vai a Bruxelas que é o centro de todas as legislações e os mexilhões estão aí quase a saltar uma cicatronosa. Eu acho que às vezes somos mais papistas que o Papa. Muitas vezes é com esse intuito talvez de criar algumas barreiras. Agora, o que eu não acho é que seja propriamente uma criação de barreiras ao produto tradicional em si. Não, tem assim. O exemplo... A questão da escala, não é? Tanto... Sim, mas o exemplo... Mas o exemplo que estava a fim é interessante e aquilo que o Tim também estava a dizer é interessante, que é... Eu acho que acima de tudo há um espaço enorme para a coexistência destas duas modalidades. Quando diz que se faz uma feira em Lisboa, eu não tenho dúvida, eu sou adepto, sou o primeiro a ir lá se puder, se faz uma feira de produtos regionais em Lisboa, a atratividade de uma feira dessas é completamente diferente do que se for fazer uma região rural. Provavelmente as pessoas não vão aderir a essa feira. E aderem a Lisboa porquê? Porque exatamente têm o oposto, que é estão menos habituadas a esses produtos, é aquilo que disse há pouco, é entre a qualidade real e a qualidade versetível e na cabeça dos consumidores... Mas temos um cabinho de uma certa nostalgia, Temos, mas às vezes não é nostalgia, porque se uma pessoa com 25 anos que viveu sempre numa zona urbana não tem familiares fora da cidade é atraída por este tipo de eventos. Nós vemos gente que nunca teve experiências mais regionais, digamos assim, viveram sempre em malhas urbanas e querem estas experiências, tal como querem experimentar um sushi num restaurante, ou uma cozinha peruana, ou uma coisa do género. Portanto, a questão é, independentemente das pessoas depois chegarem à conclusão, afinal este produto até tem durabilidade, tem sabor, etc. Mas as pessoas querem a nova experiência. Esta atratividade pelo regional, barra se quisermos dizer o mais tradicional, também sobrevive porque as pessoas têm o reverso da medalha, experimentar, portanto querem equilibrar. Lá está, se nós formos a uma aldeia muito ainda vivendo de produtos regionais, provavelmente uma feira destas ou uma venda destas não tínhamos impacto nenhum. Está a ver? Sim. Eu só vou dizer que esta parte aqui de legislação, sei que é um tabu, mas as regras, as exigências que são impostos, realmente, e como o Pedro disse, e com estas experiências que as pessoas estão a relatar aqui de quando visitam outros países, o problema aqui não é uma questão da legislação ser apertada demais. Quer dizer que esta legislação, o ambiente legislativo referente à segurança ambiental hoje em dia é muito diferente do que era antigamente e requer por parte das exigências nacionais uma flexibilidade e uma capacidade de não preencher o espaço que antigamente preenchiam quando as coisas eram diferentes e que, francamente, têm demonstrado de lentamente só conseguir acompanhar. Ou seja, Portugal não acompanhou muito bem o desenvolvimento da legislação. Não adaptou as equipas no Toreno aqui para implementar esta legislação que entrou em vigor em 2006. Então, o que acontece é que, enquanto outros países, já tinham preparado ou já tinham... Eu sempre digo isso nos alunos, quer dizer, se temos uma nova legislação, um novo conjunto das exigências, seja ele da legislação ou não, se um produtor não consegue cumprir, este produto tem um problema. mas, se o país como um todo ou uma camada de produtores não pode, então o país é que tem um problema. E o problema esse não foi visto assim, foi visto como os produtores é que têm um problema. Não, o país tem um problema. Ou seja, este segmento tem um problema. Portanto, a legislação como está neste momento é perfeitamente conciliável com essas pequenas produções. mas é preciso que quem fiscaliza... É um investimento muito grande. Mas pode ser um investimento por parte do produtor como pode ser um investimento por parte de quem fiscaliza? Porque realmente... Ah, estamos falando do papel da azar, não é? Não, não, quer dizer, se eu quiser fazer uma queijaria tradicional, tenho um rebanho no determinado local e se me obriga eu tenho que fazer o metar para ter uma queijaria em que produzo 30 litros de leite por dia ou uma coisa qualquer, que eu nunca iria conseguir fazer queijaria nenhuma. Portanto, a coisa acaba a partir de estar lá condicionada. Isto em termos agregados. Se calhar, portanto, há não é nada, mas se for numa região como diz, se tiver 50 ou 60 ou 70 queijarias, portanto, lá condiciona logo todo o processo. É só estas pequenas coisas que parecem. E isto sempre em nome da segurança, do bem-estar do consumidor, da higiene. É interessante isso. Mas posso dizer uma coisa. Eu tenho a ver um artigo ontem num jornal sobre a questão da street food. O street food. Exatamente. Que depois está na moda. A comida da rua está na moda. Quer dizer, está na moda que se eu for fazer o street food.org ou se eu quiser, ou então, acho muito a graça se eu for à Tailândia, num país qualquer desse, andar a comer naqueles mercados de rua, se calhar aquilo tem de ter tudo menos condições de higiene. Portanto, quando eu vou lá, sou todo benevolente em relação ao processo. Mas quando é cá, sou capaz de ter um grau de exigência que não faz qualquer tipo de sentido. Mas, aquilo que é muito a vida criticado das próprias organizações produtoras é se é importado e se é com o nome de qualquer coisa sustentável e social, a gente não sabe como é que aquilo é feito, não há problema nenhum. Mas não é que tem um voto bonito e é tecnológico. Se realmente se é feito cá em Portugal, ou Portugal na Europa, pronto, se calhar é mais que em Portugal, isto é algum criminoso, quer dizer, as coisas todas, e como diz, e se for lá o fiscal, e ninguém quer lá ter o fiscal, não é? Nunca mais me esqueço a história da azai, portanto, que havia, uma vez que havia uma festa ali na Serra Algarvia, que estava lá um desgraçado a vir à frangos, como eu costumo dizer, com um chapéu, com uma bata, com umas luvas assim, para as coisas, que era a maneira da azai, coitado, o fulano todo a escorrer por todo lado, mas está certo, há a maneira da azai em agosto, coitado, o fulano todo a entrar a paz, porque é a maneira que ele achava que devia ser feita, porque, nesse sentido, passar essa informação. esta questão da segurança alimentar também trouxe, de facto, a nível de, e considerando também o raciocínio do dezembro, mas trouxe muitas mais valias, não é? O medo que todos nós tínhamos de comer uma maionese no verão. Exatamente. Por exemplo, só para dar um requeijão, não é? Ou um requeijão, De leite que não fosse pasteurizado, corre-se sempre esse risco, ou legumes mal lavados, ou outro tipo de situação que podem provocar, depois, situações, doenças, ou duras. Isto acaba por nos tornar, de alguma forma, dar-nos mais confiança nos alimentos. É pelo que eu estou a ver aqui, os nossos hospitais, têm alguma desconfiança em relação aos enlatados. Nós, quando fizemos um programa sobre as conservas, tivemos imensas dúvidas e conseguimos, com a ajuda dos nossos convidados, esclarecer uma série dessas dúvidas. Aliás, há mais fábricas no setor das conservas, por exemplo, o Expresso traz-nos essa notícia de mais investimentos ligados ao mar, o que é bom sinal que vão ser criados a partir de mais 500 postos de trabalho só no setor das conservas. Mas, traz-nos mais desconfianças ou mais seguranças? Em relação às conservas, se for, lá está, é um bocadinho, também, como foi dito aqui, tem a ver um bocadinho com os excessos. se a pessoa fizer todos os dias de sua alimentação conservas, é claro que vai ter desequilíbrios nutricionais e déficits nutricionais e supercarga excessos de outros determinados alimentos, nomeadamente o sal ou o sódio, que possam estar depois na preparação deste tipo de alimentos, a conserva. Se comer de vez em quando, até, é claro que, se calhar, o grão ou o feijão, se for enlatado, não saberá tão bem como aquele que é feito em casa, posto na água durante uns dias e depois cozinhado. Mas, pontualmente, eu acho que todos têm mais ou menos se pode comer sem um... Mas há uma desconfiança natural da parte das pessoas relativamente ao produto industrial. E eu acho que esse é um trabalho que, inclusive, a nossa federação tem feito e, aliás, esta parceria com a sociedade civil eu diria quase que tem um impacto na saúde das pessoas se as educar um bocadinho e se as formar para este novo desafio. Mas, naturalmente, há essa desconfiança. E há essa desconfiança por uma razão muito clara que já foi referida que é a distância, a separação que existe hoje entre a zona habitacional e, digamos, de vivência diária das populações e aquilo que é a produção industrial. É uma coisa que não se vê hoje, quer dizer, que nos chega a casa num pacote, numa lata, se for o que for, e não se vê. As pessoas não têm a noção do que é que é efetivamente esse tipo de produção. E depois há muita desinformação. A própria indústria, achando eu que não tenho propriamente que ter o papel de educação, mas tem que ter o papel a nível da informação dos consumidores e isso tem sido conseguido ao longo do tempo. Depois há cadeias cada vez mais complexas em termos alimentares. As cadeias eram relativamente simples, era o produtor agrícola que é sempre chave nesta questão e depois havia uma pequena transformação ou uma venda direta. Agora nós temos cadeias mais complexas, as cadeias de distribuição, os entrepostos, os importadores, os exportadores e portanto tudo isto leva a que algo que me é muito distante acaba por ser mais estranho para mim. Portanto, essa desconfiança é natural e cabe-nos a todos nós conseguir ultrapassar essa desconfiança. também de certa maneira, eu não estou aqui a culpar a indústria, mas de certa maneira não trai exagerado um pouco as coisas porque por vezes nós vamos ao supermercado e eu te falo com um consumidor, vamos comprar umas bolachas para se eu comprar um óleo, não é? Rico em ômega 3, X, PT, O, aquilo é às vezes tão complexo e é tão difícil de rotular as coisas. Só queríamos uma bolachinha. É verdade, e se tivesse uma tal alimentação saudável dos produtos light, se eu comesse menos calhar não era preciso comer um produto light que tinha metade das coisas, se calhar, portanto não seja, há uma procura sempre de apresentar coisas novas fruto do próprio mercado, a concorrência que é disto, apresentar um produto diferente do que muito concorrente tem, faz que crie uma certa confusão nas pessoas e por isso, é verdade, é só queria uma bolacha, portanto afinal é rica em ferro, em cálcio, é só o que não pode ser leite. O light antes também era, as pessoas também eram. O manteiro, não é? Tem esse problema sempre das margarinas e do trânsito. Não, mas tem razão, isso dá para o bem e para o mal, eu também hoje chego ao supermercado e tenho um conjunto de produtos muito mais diferenciados e muito menos padronizados. Se calhar até é demais, não é? Há quem diga que foi um desperdício a causa do desperdício. Mas é muito aquilo que acontece com os nossos telemóveis, não é? A maior parte das pessoas hoje usa o telemóvel para tudo menos para telefonar, que é aquilo que era o objetivo. Exatamente, este até faz chamar. Eu encontrei um telemóvel que até dá para telefonar. Agora, é verdade, eu acho que há aqui duas áreas e felizmente, digo felizmente porque nós sempre apoiámos isso, a questão das alegações e dessas menções. Sim, isso está bem. Foi devidamente, foi posta alguma disciplina nessa matéria, isso é verdade que sim. E eu digo que pela minha experiência há sempre aqui um triângulo que efetivamente também não é muito fácil de gerir, que é a composição, digamos, a exigência legal. Qualquer um de nós aqui, pessoas formadas e conhecedoras do tema, se pegar num produto alimentar e for ler uma tabela nutricional, provavelmente desiste na primeira linha. Qualquer um de nós. Sim, claro. Uma das coisas que nós desenvolvemos a nível da indústria, que já foi aqui discutido, foi aqueles pequeninos logo aos azuis que hoje em dia os produtos têm, em que eu lhe digo concretamente, bem, nesta embalagem que está a consumir, vai consumir tanto de calorias, açúcar, sal, gordura, etc, etc, etc. Mas também há esse efeito perverso, que é o do marketing. O marketing quer vender os produtos alimentares e tentar ao máximo promover o seu produto por características que possa promover. E depois no limite poder-me ir a dizer, bem, mas o consumidor só quer uma bolacha. Provavelmente é verdade. E isso também ajuda, e nós FIPA dizemos isto objetivamente, é que esse excesso de informação também ajuda à desconfiança do parte do consumidor. Isso é verdade, é claramente verdade. E portanto há um esforço da indústria de haver aqui alguma simplificação. Mas que as pessoas percebam que grande parte da informação que lá está não é a indústria que apoia. Inclusivemente essas alegações, essas alegações para ter ideia, não, mas para termos ideia destas alegações existem hoje, existem hoje e nós temos trabalhado nisso. É essencial de determinado sentido às vezes para que elas tenham uma ideia. Claro que sim, mas para as pessoas terem ideia, existem hoje, por exemplo, menções desse género, do contribui para o bom funcionamento onde a indústria até não está de acordo com a redação, mas alguém na administração pública se lembra que aquilo é que é a melhor redação para o consumidor quando aquilo cria confusão no consumidor. Portanto, é natural e não nego que em muitas situações há uma tendência de marketing para destacar o produto da concorrência, mas em muitas situações nós somos bombardeados por exigências legais incontornáveis que nós achamos que baralham bastante o consumidor. E aliás, o próprio excesso de informação que hoje os rótulos têm que ter desde menções, desde descrições, desde logos, etc., baralham o consumidor e ajudam a contribuir para essa desconfiança. Portanto, eu estou de acordo consigo que em muitas situações talvez o excesso de marketing não esteja a contribuir para o reforço desta confiança nos produtos alimentares. Eu queria fazer um parênteses dez dias no Dia do Voluntário. Como ficou prometido, dizia eu, vamos falar desta grande iniciativa Voluntários de Leitura. Desenvolver a literacia e o gosto pela leitura é o grande objetivo desta grande rede nacional de voluntariado. Quem nos fala sobre este tema é Isabel Alçada. De voluntariado, quem nos fala sobre este tema é Isabel Alçada. Isabel, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. Sei que no dia 5 estava com uma agenda muito preenchida no Dia Internacional do Voluntariado, mas hoje tirou um pouquinho da sua agenda para falarmos sobre este grande projeto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova e que pretende pôr toda a gente a ler uns para os outros e depois ser um bocadinho cíclico e quase a famosa pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Eu agradeço muito também o convite para vir aqui ao vosso programa. A Fernanda é a nossa parceira no voluntariado com a sua atividade que tem sido tão importante. Isto realmente é um programa que está centrado no Centro de Investigação da Universidade Nova no Citi. Tem uma grande equipa e muito capaz que já trabalhou muito nestas áreas da promoção da leitura e na investigação sobre a leitura e o que nós propomos é muito simples. É que todos os cidadãos portugueses assumam como sua a responsabilidade de que todos os cidadãos portugueses leiam bem, leiam melhor, leiam em profundidade e que comecemos desde muito cedo, desde com as crianças pequenas, a trabalhar esta leitura que é uma competência essencial, mas que também é uma fonte inesvitável de prazer. Sem dúvida. Portanto, todos nós voluntários inscrevemos-nos. É claro que nós poderemos fazer este voluntariado de uma forma mais informal, mas era muito interessante para este projeto termos uma rede coordenada a nível nacional. Portanto, há uma ficha de inscrição disponível online onde os voluntários se inscrevem disponibilizando o tempo que puderem doar. Exatamente. Os voluntários e as organizações que precisam. As escolas e as bibliotecas escolares inscrevem-se no projeto, muitas até já fazem, já estão abertas, abrem-se, digamos, ao trabalho voluntário. As bibliotecas públicas, muitas também já fazem e outras organizações como centros de dia, centros de saúde, hospitais. Portanto, são, digamos, centros de acolhimento de voluntários. Os voluntários inscrevem-se e o que é que nós fazemos? Nós, este projeto de voluntários de leitura da Nova cria uma ligação entre os que se oferecem e aqueles que recebem e proporciona formação, informação sobre o que é isto de ler. Uma das áreas, uma das formas mais eficazes é ler a par. E o que é ler a par? Por exemplo, uma criança que está no primeiro ciclo que começa a aprender a ler, mas é absolutamente necessário que ela tenha muita experiência, que haja uma espécie de treino que muitas vezes as crianças sozinhas não fazem. Então, esse treino o voluntário pode ir à escola, pode ir à biblioteca e ler com a criança a par, deixando que ela leia tudo aquilo que já consegue e ajudando-a nas palavras, nas frases e relacionando-se muito positivamente com o livro. Ou seja, imagino que eu estou em Castelo Branco, Marca Naveses, Algarve, Algures e tenho algumas horas disponíveis. Eu ofereço essas minhas horas e a rede fará o cruzamento das entidades que estarão disponíveis nestas mesmas localidades. Exatamente, que é uma das graves falhas e eu lembro-me durante a União Europeia do Voluntariato a gente se queixava disso. Eu tenho tempo mas não sei onde dar este tempo. Portanto, se houver este cruzamento de dados facilita imenso. Esse é o objetivo do programa e é também... Já temos, já está a funcionar, enfim, estamos numa fase inicial, o site, como vê, é amigável, as pessoas podem inscrever-se e podem saber o que é que é possível. Nós criamos essa ligação e quando as pessoas têm tempo, as pessoas podem pensar se eu tiver, por exemplo, seis horas durante seis semanas, ou seja, uma hora por semana, pode-se fazer a diferença na leitura com uma criança. Portanto, também podem ir, se quiserem, todas as semanas ao longo do ano letivo, mas podem ter seis, podem ter dez, podem ir, por exemplo, meia hora um dia e depois na semana seguinte outra vez meia hora. Não haver também aqui muita formatação também é importante. Não, não há. As pessoas podem, é por acordo com a instituição que acolhe e neste caso será o bibliotecário escolar ou o bibliotecário público ou o responsável pelo programa de voluntariado nas outras organizações, que estabelece um programa de voluntariado e como sempre acontece no voluntariado tem que haver um compromisso de parte a parte. De parte a parte. Não podemos nunca faltar. Isso é que é mesmo importante. Estes voluntários, para além dessa leitura à par, podem obviamente fazer também a leitura com mais crianças, com um pequeno grupo. Podem ler não apenas, é claro que eu tenho que puxar aqui também e piscar o olho ao ano europeu da solidariedade entre gerações, podemos também ler para mais velhos, não é? Absolutamente. que o grande foco é as crianças. Dramatizar as histórias, apresentar os livros e depois participar, por exemplo, em feiras de livro, em concursos de leitura. organizar, ajudar, criar, aproximar as pessoas das várias idades do livro e da leitura. Também podem ler com os novos meios digitais, não é? Utilizando os recursos digitais também para a leitura. Os telefones. Eu estava a dizer, há um bocado para falar nisso nos telefones, muitas vezes servem para ler mais do que o telefonar, mas o que eu gostava a dizer é que o nosso país já deu também passos importantíssimos. Há dois dias saiu o resultado de um estudo internacional em que Portugal participou e nós verificamos que as nossas crianças que concluíram o quarto ano estão acima da média dos países participantes no estudo. Nós estamos acima da média na leitura, na competência da leitura, o que demonstra que nós realmente evoluímos muito. Os professores, sobretudo os educadores de infância e professores do primeiro ciclo, estão de parabéns. Pois é, fazem muito estima. Eu gostava de dar aqui os parabéns porque é um trabalho que tem feito ao longo dos anos o Plano Nacional de Leitura à rede das bibliotecas escolares, as formações, tudo isto tem sido muito importante para irmos mais longe e a prova de que estamos no bom caminho são os resultados. Neste momento não é uma impressão. Nós, comparando com outros países, o que é que verificamos? Estamos ao nível da Alemanha, estamos ao nível de Israel, estamos ao nível da Itália, da França, da Espanha, acima deles todos. Estamos acima da França, estamos acima da Espanha, estamos acima da Austrália, da Nova Zelândia, que eram países que tinham... Claro, estar acima dos outros nunca é... não nos satisfaz, mas é importante. Nós verificamos qual é a posição relativa e nós estamos nos 15 melhores em leitura. Estamos em 15º ex-eco com Israel, com a Alemanha, com a... com a Itália. Enfim, isto para nós é importante, porque nós durante muitos anos estávamos na cauda. Exato. É curioso como é que as raparigas apresentam resultados melhores do que os rapazes. Mas isso... As meninas leem mais. Leem mais. As meninas leem mais e as meninas têm melhores resultados escolares. Isso é uma constante em todos os países. É em Portugal e é nos outros países. Há programas, nós ainda não temos, mas, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, há programas especificamente para rapazes, para estimular a leitura junto dos rapazes. Há, por exemplo, programas em que ligam o desporto à leitura. Exato. E isso funciona, não é? Há programas que, por exemplo, incentivam uma competitividade saudável para os levar a ler mais. E nós precisamos de fazer coisas deste tipo para que... E é isso que os voluntários podem também fazer. Exato. Podem promover junto das escolas, dos centros de saúde, das bibliotecas, jogos, caça às palavras, o mapa do tesouro e, independentemente da idade, eu acho que há sempre fórmulas interessantes para colocar os outros a ouvir e a ler. E, por isso, muito obrigada, Isabel, por coordenar esta grande equipa. Eu agradeço imenso e queria dizer apenas que isto é uma iniciativa que se dirige à sociedade civil e, portanto, é com muito gosto que eu estou neste programa e é um projeto de cidadania ativa em que todos os portugueses podem participar porque a leitura é absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento. o facto de já termos dado bons passos e seguros não nos deve levar a que cruzemos os braços. Nós precisamos de ir mais longe e temos aqui um excelente meio de contribuir para que o nosso país se desenvolva. Muito bem, Isabel, foi um prazer recebê-la aqui curso à volta da leitura podem e devem inscrever-se um pouco por todo o país. A rede depois fará a dinâmica com os locais que mais precisem destes nossos voluntários. Obrigada, Isabel. Até uma próxima oportunidade. Nós voltamos ao nosso tema porque vamos ainda conversar com Margarida Moldão. Ela é professora no Instituto Superior de Agronomia e faz-nos aqui quase um beabá de todos os conceitos de que temos vindo a falar ao longo desta nossa emissão. A Engenharia e a Tecnologia Alimentar são disciplinas e cursos cada vez mais comuns nas universidades nacionais. Os alimentos processados industrialmente fazem parte do nosso cotidiano mesmo que por vezes nem reparemos neles. Alimentos processados industrialmente não há propriamente uma definição, não é? São produtos que no fundo surgiram pela necessidade de conservar as matérias-primas durante todo o ano e disponibilizá-los para todo o sítio. A Engenharia dos Alimentos surge, como dizia há pouco, por esta necessidade de conservar as matérias-primas e, acima de tudo, conservar as características nutricionais e funcionais que elas têm intrínsecas. Teremos sempre que pensar que um alimento processado industrialmente não tem que necessariamente ser nem pior nem melhor do que o alimento caseiro. A ideia é que o processamento não altere e, sobretudo, não mascar má qualidade. Margarida Moldão considera que a Engenharia Alimentar permite criar soluções com características facilitadoras. É óbvio que a par desta conservação, digamos assim, também surge o transformar, fazer novos alimentos, fazer alimentos mais convenientes para um consumo. Então, hoje em dia, com as vidas agitadas que todos temos, a Engenharia Alimentar dá resposta a isso mesmo. Dá-nos alimentos prontos a consumir, dá-nos alimentos que nos permitem preparar uma refeição em escassos minutos. A questão da sazonalidade fica perfeitamente ultrapassada com a conservação dos alimentos, porque nós temos ferramentas que nos permitem manter os alimentos de uma época à outra e, porque nós temos sobretudo nos produtos vegetais. As produções são sazonais. Muitos deles são produzidos uma única vez no ano e o consumidor gosta de os ter disponíveis sempre. O calor, o frio e a secagem são três processos tradicionais de conservar alimentos. De acordo com esta professora, a tecnologia alimentar utiliza esses fundamentos e aplica-lhes as técnicas mais recentes. A Engenharia de Alimentos não faz mais do que produzir alimentos para um consumidor. E o que se faz em casa é preparar os alimentos para quem vai consumir. A questão que se pode colocar e que se coloca sempre é que é que é melhor. É óbvio que o processar industrialmente uniformiza tudo. Aquele caráter da mãe e da avó pode perder-se. Agora, em termos de qualidade, há neste momento muito bons produtos alimentares transformados. Até eu direi que neste momento se consomem alimentos muito seguros. Segundo um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde, o consumo de alimentos processados provoca o aumento da obesidade. Mas esta professora defende que uma dieta variada quer incluir este tipo de alimentos ou não é o caminho para uma boa saúde. Eu penso que aqui vale a pena desmistificar um pouco porque aditivo alimentar é tudo aquilo que é adicionado com, mas sem ser o alimento principal. E nós, o facto de ter um E atrás, podemos ter uma simples vitamina, podemos ter sais minerais, podemos ter coisas completamente diferentes. Mas boas. Eu aqui costumo dizer que não há bons nem maus alimentos, há boas e más dietas. O diversificar é fundamental. Nós não devemos consumir sempre os mesmos alimentos com os mesmos ex, digamos assim, mas diversificar. Quer opte por alimentos biológicos ou processados de origem animal ou vegetal, dizem os nutricionistas que o fundamental é variar e ter atenção às porções. Uma dieta variada será naturalmente saudável. E a Coletivo Limba, já estava aqui a dar umas notas do feijão, o arroz, as leguminosas que nos esquecemos tantas vezes, não é verdade? E a sopa, estávamos aqui a falar até com o doutor, que é um alimento tradicional na nossa alimentação e que nesta Natal geração destes 25 anos, não é? Uma geração deixou pura e simplesmente de comer sopa e de comer legumes e fruta. Nós tivemos um programa sobre a sopa e foi muito curioso muitas jovens mamãs que veem normalmente este programa a esta hora a querer saber os melhores ingredientes para fazer as sopas mais saudáveis para os seus bebés. Isto na perspectiva da prevenção das doenças silenciadas mas muito visíveis do século XXI, não é? A diabetes, a obesidade. A obesidade, a obstipação, os doenças gastam intestinais de uma maneira geral e que resultam precisamente porque eu acho e é sobretudo numa sociedade onde toda a gente há muito culto do físico e das dietas para emagrecer e do consumo de alimentos para emagrecer e depois este tipo de alimentos que ajudam naturalmente a que se tenha a controlar a sociedade a dar as fibras as vitaminas as pessoas as pessoas deixaram de comer mas porém tudo é mais fácil ou se calhar um bocadinho assim ou então vão enriquecer alimentos que não têm que ser enriquecidos com este tipo de nutrientes e que aparecem enriquecidos em fibras ou enriquecidos em vitaminas ou enriquecidos em ômega 13 para compensar aquilo que não comemos naturalmente É claro que ainda não falamos aqui porque não vem a propósito mas o fator exercício físico é muito importante e por isso mesmo damos-lhe aqui também uma nota de agenda a pensar no dia de amanhã se for adepto de bicicletas porque não aceitar o desafio da Câmara Municipal de Almada que organiza um ciclopasseio solidário dois pedais mais natais a iniciativa convida todos a oferecerem bens alimentares a IPSS da zona por isso já sabe amanhã pegue na sua bicicleta e por volta das 3h30 da tarde junte-se a este passeio a inscrição é gratuita o ideal é todos os que visitarem Almada e participarem neste ciclopasseio que levem alimentos não perecíveis arroz, massas, bolachas enlatados para serem oferecidos a instituições de solidariedade social do Conselho de Almada a pedalada começa na Praça São João Batista também junto ao mercado de Natal Amigo da Terra que decorre também até ao próximo domingo portanto durante uma hora e meia pedalar faz bem todos aqueles que atravessarem em direção à Almada poderão levar a sua bicicleta gratuitamente no metro Sul Tejo no comboio da Fertagos no barco da Transtejo isto contando que não há greves porque senão há sempre um nado vamos a outras iniciativas por parte de outras instituições que integram a nossa sociedade civil já sabe uma agenda preenchida de boas ideias e muitas delas grátis o Museu do Oriente promove o curso China os últimos três séculos ao longo de 12 sessões a formação percorre os últimos três séculos da história da China a workshop decorre entre os dias 5 de janeiro até 23 de março com a chegada das férias de Natal o Oceanário de Lisboa apresenta um programa recheado de atividades temáticas o projeto férias debaixo de água dá a conhecer alguns mistérios dos oceanos através de histórias contadas aos mais jovens ao lado de vários animais marinhos o evento decorre entre os dias 17 de dezembro a 2 de janeiro a Parques de Sintra apresenta uma nova versão do filme infantil A Branca de Neve e os Sete Anões a história que já faz parte do imaginário das crianças não para de mudar com o tempo e nesta adaptação surge com as mesmas personagens de sempre mas com um humor muito mais apurado o filme está em exibição no próximo dia 16 de dezembro no auditório do Parque de Montserrat A Fundação Serralves promove a oficina a pintar com a natureza que consiste em ensinar a fazer tintas com materiais naturais recolhidos da horta e do jardim de Serralves crianças dos 4 aos 6 anos descobrem as cores primárias secundárias e neutras para depois criarem uma pintura ao ar livre com materiais como terra, flores, relva entre outros as inscrições estão abertas para esta oficina que decorre de 17 a 21 de dezembro A Quercus promove a Conferência Internacional Condomínio da Terra o congresso pretende ser um espaço aberto de discussão sobre vários temas de interesse público entre os quais património mundial limites do planeta direitos de gerações futuras e questões climatéricas a conferência realiza-se nos dias 16 e 17 de janeiro no Parque Biológico de Gaia Ainda mais uma nota de agenda a pensar na próxima semana o Plano Nacional de Ética no Desporto o Instituto Português do Desporto e da Juventude nossos parceiros na Sociedade Civil em conjunto com a Faculdade de Nutricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa vão organizar um seminário já no próximo dia 19 de dezembro a partir das 9h30 da manhã precisamente no Salão Nobre desta Faculdade que fica na zona da Cruz Quebrada perto da zona central de Lisboa um seminário dizia eu sobre o lema move-te por valores reflexão sobre a ética no desporto um alargado debate partindo de saberes e experiências de várias personalidades ligadas ao desporto por isso fica o convite para o dia 19 de dezembro às 9h30 da manhã e já que estamos em mané da agenda Luís há mercado esta semana? este não no dia 22 ah no dia 22 tanto mercado de natal já a ideia efetivamente é essa de continuar as feiras rurais que nós organizamos no dia 22 estará na Portela e no dia 23 estará no Cartaz para se poder comprar as tais couves para o bacalhau devemos ser um bocadinho plurais exatamente dos produtos e eu gostava de dizer aqui uma coisa referente em relação ao tema nós não temos nenhuma questão em relação aos produtos tecnológicos ou à indústria o que nós defendemos é a simplificação dos procedimentos dos processos dentro daquilo que seja considerado exigível ou seja não complicar aquilo que não é necessário complicar eu posso dizer infelizmente fruto da crise temos tido solicitações de pessoas que querem participar nos mercados e vender produtos estamos desempregados está muito difícil há possibilidade de poder vender é muito complicado nós dizemos que sim por causa da questão dos produtos que é transformado nós não deixamos para evitar essas situações da questão da legislação da rotulagem tudo aquilo que é necessário tudo o que é fresco é mais facilitado tudo o resto é um pouco complicado é claro que é mais esta questão da simplificação dos procedimentos para evitar estas barreiras não há aqui uma guerra não é tradicional se houver pequenas indústrias que poderão ser com certeza as sociais da FIPA portanto com certeza terão maior capacidade reivindicativa irem não complicar sim essas pequenas indústrias que podem também por exemplo promover o turismo esta ideia aplica-se exatamente à indústria não complica deixem de trabalhar as garantias certas sim mas não se complica a vida às empresas deixem as empresas trabalhar que se as deixarem trabalhar não ligaram o que complicou naturalmente resulta tradições Colibri editaram tradição e inovação alimentar de recursos silvestres aos itinerários turísticos porque de facto há aqui toda uma série de mais-valias quando promovemos o tradicional e a inovação é exatamente um bom exemplo porque tem um conjunto de receitas e de projetos que foram desenvolvidos pela engenheira Maria Manuela Balagão na zona do Alcácer do Sal começaram aliás inclusive a fazer tomate de ciclo que tinham feito a questão da flora a tradição do flora do sal e a outra forna de fornos cogumelos silvestres infelizmente agora até tem havido uns problemas complicados pelo desconhecimento em relação a si mesmo tipo de cogumelos se já há custos é verdade mas a questão de estar integrado num livro e haver um conjunto de procedimentos tecnológicos pensou que se poderá se chamar assim de conservação seja através da salga seja através de ter sexo seja através de outro processo qualquer seja associado aproveitar aquilo que nós temos de melhor seja através digamos do tradicional ou para evoluir digamos como produto um pouco mais estruturado digamos assim para poder chegar a outros mercados porque a ideia a questão não é não há aqui uma oposição aos produtos tecnológicos é saber o que é que realmente estamos a comer como consumidor o que é saber o que é que estou a comer e não ter que pagar e não ter que pagar mais do que aquilo gastronomente não seria necessário porque pagamos aquilo que não é necessário falamos aqui assim exatamente os tais iogurtes com os poucos para outras coisas mais porque é que estavam cá com o seu microfone não ouvimos nada não sei mas desculpe eu percebo dá jeito só para repetir que não tem rigorosamente nada porque ficou submissa aliás a sua não disse nada não disse nada eu não só ouvi um então já não sei o que é que disse vamos falar do True Food por favor é uma iniciativa um projeto de resto que junta este lado aqui da mesa no fundo é um site que todos podem visitar mas é um projeto que durante quatro anos olhou para uma união europeia da comida tradicional sim em parte foi aliás foi foi um projeto muito grande é preciso reconhecer isso também porque tem muitas facetas era um projeto com um orçamento global de 25 milhões de euros portanto um projeto onde podia embarcar em muitas áreas uma das áreas foi o tema que nós estávamos a discutir o tema que estávamos a discutir antes foi mesmo este de conciliar produtos verdadeiramente tradicionais neste conceito tradicional próximo do rural de ir buscar do passado e conciliar isso às cadeias modernas e sempre através do que é que eu defendia antes é através de ciência e não tecnologia ou seja não sei se toda a gente está a par disso mas a maior parte das intervenções que nós temos nos elementos primeiro veio a tecnologia e só mais tarde sabemos como é que funcionou ou seja salgou bacalhau porque salgou e notou que aquilo funcionou agora funcionava só muito mais tarde é que se pode perceber porquê irem com o aquecimento nós cozinhamos os alimentos e teve alguns efeitos agora são muito mais tarde a gente percebeu que é a mesma coisa hoje em dia não é assim hoje em dia nós temos a hipótese de estudar profundamente e depois encontrar tecnologias existentes ou inventar novos ou descobrir novos desenvolver novos que podiam ter muito nada efeito portanto o espírito de True Food foi muito na parte científica foi esta mas True Food teve outras facetas nomeadamente uma rede das federações elementares que tinham este papel de comunicar de uma forma muito inovadora como é que essa ciência podia ajudar os produtores dessas coisas portanto foi um projeto muito holístico se posso dizer isso que envolveu muitos parceiros muitos parceiros mas foi muito centrado na ciência e não na tecnologia isso é importante defender isso que eu acho que esta ciência hoje em dia não é só não incide só sobre a preparação dos próprios elementos foi dito aqui vou mencionar aqui saciedade ou seja a ideia de que conseguimos através da ciência perceber como é que as pessoas sentem-se já já comeram o que chega isso já existe algumas bases científicas de nos perceber isso reacções que existem hormonais essas coisas todas mas também coisas pequenas como houve uma experiência que foi feita por um grupo holandês que deram um refrigerante às pessoas mas já como se fosse uma sopa ou seja colher a colher e o efeito que isso teve nas sensações da ciência da pessoa foi completamente diferente que se tivesse tomado aquele produto através de uma palha portanto também tem muito a ver com a nossa perceção do que é a comida para que servem os alimentos mas estamos a conseguir perceber a base a verdadeira base disso ou seja em vez de ser uma noção quer dizer conseguimos já descrever isso em termos científicos e isso será uma maneira de alterar os hábitos de consumo mais do que as simples campanhas e essas coisas todas que têm o efeito que têm back to basics no fundo voltar às raízes com tudo o que a inovação pode trazer de bom para a nossa mesa a pensar na nossa mesa de Natal começamos com o bacalhau é tempo de terminar muito obrigada por terem estado connosco ao longo desta nossa emissão de sociedade civil aliás quatro e mais parceiros que passaram por estes quase sete anos de sociedade civil o nosso muito obrigado termina hoje esta temporada do sociedade civil e aqueles que nos acompanham diariamente e que me acompanham diariamente há quase sete anos sabem que eu termino sempre com um até já aqui será um até já não sabemos não temos forma de lhe dizer até para o ano apesar da movimentação de todos estes parceiros que estão aqui hoje e muitos outros que representam mais de 120 entidades que protocolaram este programa com a RTP não podemos dar garantias de voltar no próximo ano por isso mesmo não existe nenhum cenário previsível para 2013 mas também há quem diga que daqui a uns dias o mundo acaba para nós acaba hoje muito obrigada a todos os nossos parceiros obrigada a equipa que me acompanhou obrigada a todas as pessoas que nunca deixaram de merecer o verdadeiro espírito de serviço público do nosso sociedade civil dizem-nos para ficar em stand-by os nossos parceiros da sustentabilidade ensinaram-nos ao longo de sete anos que algo em stand-by gasta muita energia e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.